Música Então pessoal, as comprinhas de hoje foram esse quadrinho que eu já estreei na noite do pastel, tá até escrito ainda Veio com essa esponjinha e um giz, olha só E eu paguei R$3,90, tá? Na loja do Turco Aqui a loja do Turco tá bombando E as lojas aí, né, o pessoal do Líbano aí, da Síria, estão montando um monte de loja aqui E tá bombando, eita, bombando aí nas fofuristas, tá? Também por R$10 esses garfinhos aqui, ó Né, que também tinha o roxinho Pena que esses dois aqui poderiam ser cores assim, né, rosinha, tal Mas eu comprei pra fazer aperitivo mesmo Né, porque no dia do fundi a gente acabou que não usou aquele espetão grandão E o pessoal preferiu os pequenininhos E eu só tenho quatro, então eu comprei esse aqui na loja do Turco Comprei isso aqui, gente, olha só isso aqui, que fofura, além de ser de coração, né, é de coruja Né, deixa eu ver Eu nem vi lá se eram todas iguais Não são todas iguais, gente, não são todas iguais Por R$7,90, mas ela vem com Duas, vem com R$6 por R$8,00, gente, é muito barato, é menos de R$2,00, bem menos, né, acho que R$1,30 cada uma mais ou menos Eu já vou abrir aqui pra vocês Olha isso, gente Todas diferentes, ó Uma dessa Uma dessa Uma dessa Uma dessa Essa também é de coruja, ó Mas a estampa é diferente, porque essa tem duas coruja verde e uma rosa E essa tem duas laranjas e essa ali Né, que também é diferente dessa, olha só Né, que essa tem duas coruja Oi, pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas comprinhas Que foram esse centro de mesa aqui, ó Embeleço a mesa de jantar Eu comprei, então, três desse roxo Porque eu já tinha comprado um em outra comprinha Pra testar, porque eu achava que esse trem aqui derretia, ó Quando a gente botava o bagulho quente, eu achava que Né, não Eu me enganei e comprei quatro Então agora eu vou ficar com cinco desse É isso aí, me enganei e comprei Mas é bom que às vezes vem uma visita, né E comprei do rosinha Três do rosinha Porque eu já tinha um rosinha Então ficou quatro rosinhas E comprei este lindo, estupendo, maravilhoso Dei uma sujeirinha ali Quatro do azul Né, que nós somos quatro pessoas E se eu quiser fazer candy color, né, azul e rosa também Dá pra fazer Eu achei que esse aqui é o centro de mesa mais bonito Pra bater foto, pra botar na mesa E foi dois reais cada um, gente, eu tô passada Esse aqui foi numa loja árabe que tem aqui De, é, tudo por dois reais Tá, isso aqui fazia anos Que não existia mais aqui Montaram ela Agora eu tô me divertindo, né Porque todo mundo tem loja de um real aí nos estados aí Do povo E aqui não tinha nada E agora eu tô caindo, matando, né Na loja de dois reais Então eu comprei esses suplazinhos Comprei esses aqui, ó De, é cola quente, né Que eu tava sem Pra botar naquela maquininha Comprei essa jarrinha fofa aqui Pena que não tinha roxa Por dois reais, gente Comprei esse aqui, gente, ó Olha esse aqui, por dois reais Que era o que eu queria quando eu fiz o queijo e vinhos, tá Só que não tinha Eu comprei transparente, ó Aí tem coração, tem florzinha Tem de tudo um pouquinho Tem cupcake, olha ali que fofura Não sei se dá pra ver Dois reais, tá Comprei isso aqui Que eu gosto de botar nos lápis dos filhos com nome É necessário Comprei esse negocinho aqui, ó Pra escrever bom dia Do Mickey O marido comprou essas duas pastinhas Pra ele Dois reais cada uma também Eu comprei esse aventalzinho pra enfeitar, gente Olha esse aqui Que de vezá Pena que não tinha cupoazinho lilás, né Mas eu amei E comprei Eu tô apaixonada por suplar, gente Eu tô viciada em suplar Porque eu comecei a fazer mesa posta pra... A pedido Dos seguidores e dos... Aquele povo do canal Então eu posto meu café da manhã Às vezes o almoço lá no Insta Então eu gosto de tirar foto em cima de um suplar diferente, tá Então Eu comprei esses dois aqui Dois iguais a esse aqui Eu queria desse aqui Eu queria cinco Porque eu vou fazer uma mesa posta pra uma visita Mas não tinha Comprei esse aqui que eu tô passada Ó Comprei quatro desse Porque esse aqui é a mesma estampa De duas tapoezinhas que eu comprei Tá Quem viu o último vídeo da comprinha Não sei se já foi no ar Eu tenho essa estampa aqui numa bandejinha que eu comprei Então por esse motivo pra ficar igual Combinando Que eu gosto de combinar tudo Eu comprei quatro desse Comprei esse aqui Esse aqui, gente Pra combinar com aquelas bacinhas de coração Eu nem sou tão ligada em coruja, não Mas só pra combinar ali Né, aqui estão as outras Né, que eu comprei Comprei essa aqui Olha que linda Todas elas dois reais na lojinha do Turco Quer dizer, na loja do Turco não, né É uma loja árabe, mas é a loja de dois reais Olha que lindo esse Eu tô me acabando, gente Porque isso aqui custava cinco, seis reais aqui Tá, então tipo assim Eu comprava quatro por vinte e quatro reais Então agora Com oito reais eu compro quatro Então eu tô passada Com vinte e quatro reais eu compro Oito Então eu tô comprando a rodo E eu gosto de ter sempre novinho, né Pra bater as fotos em cima Eu não uso tudo ao mesmo tempo, não Olha que lindo esse Então é isso aí Se você gostou das minhas comprinhas fofas Se você gostou das minhas comprinhas fofas Dá um gostei pra mim E corre lá Se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto